No programa Brasil Encanto desta semana, uma bela homenagem ao compositor Evaldo Gouveia, que deixou um legado em sua carreira, cheia de ótimas canções e parcerias. Davi Gouveia nos empresta sua voz para a realização desse belíssimo programa, acompanhado pelo trio Brasil Encanto. Então não perca! É nesta segunda, às 21h05, no canal 180 da Brisa Net e YouTube da Sertão TV. Esta é uma parceria com a Casa de Vovó Dedé.